Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Muita chuva. Muita chuva aqui em Taitinga. Trovões, raios. Olha, teve um medo. Teve uma hora que eu tive um medo aqui, grande. E não foi brinquedo, não, viu? Se a cachorra aqui pulou, os bichinhos ficam com medo, aí a gente traz eles pra perto da gente, né? Pra eles não ficarem com medo e tal. Se a gente se assusta, imagine eles, né, gente? E é de tremer a terra, né, meu? Tremer tudo. As cor de Deus são... São perfeitas, né? Mas às vezes assusta, né? E uma vez eu já vi um raio assim, um barulho que me deixou com tanto medo, que foi um papo muito, mas muito grande. Eu nunca fiquei com tanto medo da minha vida, como naquele dia em Santarém, quando deu aquele raio em seguida daquele trovão. Acho que o raio caiu bem pertinho da gente, em cima mesmo. Tinha uma... Tinha tipo uma quadra de... Não era uma quadra de escola, mas era um telhado que era de aço, ficou assim. E atraiu, com certeza. Deu esse tipo há pouco. E até o filme. Obrigado.